Música Meu nome é Abraão, mais conhecido como Bá Sou o funcionário mais antigo do Real Tattoo Além de colocar a pierce, eu auxilio a galera a escolher os desenhos pra tatuagem Uma dica pra quem quer fazer a tatuagem É bem com desenho já em mente Específico já, pra gente ter uma direção pra gente mostrar os desenhos Não ter dúvida Pra galera que tem dúvida, é bom pensar muito na tatuagem Porque ela nunca mais vai sair Dói pra caramba, nunca mais sai Pode falar que não vai sair Muita gente procura a gente com medo que vai ter que parar de comer chocolate Vai ter que parar de comer as coisas E não é bem assim Uma pessoa que é acostumada a comer chocolate, ela vai continuar comendo chocolate Não vai trazer problema pra tatuagem Você não precisa parar de comer as coisas que tem o costume Coisas que não tem costume Que é camarão, ir pra praia, cloro de piscina, essas coisas Aí tem que tomar um cuidado mais especial mesmo De acordo com a lei 9.828 Infelizmente a gente não pode tatuar menor O menor vai se cagar lá pra cá Não pode falar isso Não adianta vir com pai, mãe, papa, oficial de justiça Infelizmente a gente não pode fazer Isso aí galera Espero que vocês venham conhecer o nosso estúdio Curtam a nossa fanpage Real Tatu E entrem no site www.realtatu.com E venham conhecer nossos profissionais Valeu galera Fasta lá phim Fim